É em cima geral, hein? Tô caindo em cima. Os cara virou lá pra outro morro, peidaro. Peguei uma AK-47 aqui. Qual morro? Da direitinho? Tinha o cara contigo, Hans. O cara comigo é onde? O cara tá no passo. Eu vi, eu vi, eu vi. Mano, ele já tá de coletão, filho. Treze de dano. Pegou pra tu. Ah, mano, caiu, velho. Caralho do caralho. Ai, medi a move nele. Bião, que é um salve, só pode. Mas vou tirar a câmera e calou da porra, não sei. Cadê? Ai, fresco. Me conta com você. Ó, eu vim aqui, ele achou que ia pular lá embaixo. Fiz aqui, ó. E voltei. Caralho. E ele, caralho, cuzão. O cara deve ter falado, oxe, WTF mesmo? É uma garça? Ele vai e volta, você é o bichão mesmo. Não tinha movido a garça pra ele. Isso aí eu chamo de canguru perneta de uma pata só, tá ligado? Ele infringe danos inimagináveis ao oponente, podendo trazer até em coma. Complicado. Cacinha, cacinha, quem tem moeda? Cacinha, vou comprar agora aqui pra nós de atrás. Desses fracos. Tato fraquíssimo. Horizon, qual foi o Horizon aí que o Fifari tem parceria? Eu não peguei a visão desse Horizon aí, não. Horizon Forbidden West? Eu não peguei a visão, não. Ai, cara, esse cara tá na praia, vai correr muito. Tá vindo pra cá. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá na praia, vai ter que se afogar. Bora, bora, isso aqui é buia, porra. Agora é o primeiro campo, né? Agora é o primeiro campo, né? A gente deu buia no da outra, ou essa é a primeira queda? Primeira queda, porra. Primeira queda, porra. Primeira queda. Poxa, tá de boa, mano. Tá de boa o quê? Tá de boa que a gente vai ganhar essa porra também, caralho. Oi? Tá lá dentro da bixira lá da antena. De onde? Da antena, antena, antena. Asserte em, na antena. Que antena? Antena aqui na frente? Ah, tá marcada aí pra ser... Jogo pra negativo, ô Rush. Tá onde, Rush? Poxa, não dá calco já. Aqui não é, não. Só negativo, brulho. Aí, porra. Comigo. Tá na antena, tá na antena aí contigo. Passe com o papo. Peguei minha assistência. Eu vou skinpop, peguei minha assistência. Ai, mas você matou dois, foda-se. Dei dez assistência. Dez, dez o quê? Aham. Dez assistência. Bora jogar aqui, ó. Bora jogar aqui, ó. Onde eu vou marcar. Pra não comprar outra caça. Vai. Tamboeira. Aí, tem um jipe aqui. Quer ir de quatro no jipe? Lá, ele. Então, bora. Vamo. Vai acima. O que vai dirigir? Aí, já tá de bracinho cruzado, filho. Esquece. Vai pra onde? Marcado, 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 fresco. Marcado. É a tropa do bracinho. Bora. O bom desse carro aqui, eu não sei se você chegar a ver, mas é a imagem da pelona do jipe. Porque fica saindo esses morcegos, se o cara da tiro pega nos morcegos. Aí, tem um tiro que não pega em tudo. Eu tô no suave, né? Eu não vejo nada. Se fodeu, eu vou tomar tiro. Mas se ele tiver no suave, ele não trocou um tiro. Aí, atravessou. Olha, caralho. Quem cai primeiro perdeu, hein? Quem cai primeiro perdeu, hein? Ele vai botar. Não vai botar. Decapar ele, decapar ele. Costa, costa, acelero. Costa, acelero. Em cima do acelero. Ah, gelo, gelo, gelo. Gelo, gulira. Cura, gulira. Cura, gulira. Cura, gulira. Levantei de tudo aqui. Levantei. Caraca, levantei pra ele. Levantei o rancho aqui, viado. Vou ficar calado. Cola no gelo, buvo. Que porra de calado. Quebra o gelo aqui. Em vez dele colar no gelo, ele quer ficar calado, velho. Viado. Pesca estranho. Casar ele, casar ele. Bora. Bora. Matou de cima aqui do acelero já? Matei, matei, matei. Boa. Deitei ele, deitei ele. Tá salvando no coração. Já salvou no coração. Já acabou de carregar. Olha pra cima. Deixa eu ver no merda. Olha só o caralho do grama. Ó, tá indo lá pra bullseye. Bullseye, bullseye. Acabou de passar correndo a casa de Madura. Vamos pra caça. Ah, vai matar o cara daí. Matei, matei. Good, good. Muito cara aqui. Muito cara aqui. Tira o gelo, tira o gelo. Como é que eu tirou o gelo, rapaz? Quarta, quarta. Cai em couve, cai em couve. Cai em couve. Dá pra cair aqui de boa. Tem dois aqui, ó. Dois aqui no marcado. Dois aqui no marcado. O cara que tá jogando é hoje, né? É. Vou tentar ir pro meio do aberto, mano. Vou tentar ir pro meio do aberto. Tem muita gente, ô... O rush. Tem moeda não, gorila? Tem moeda. Ah, eu tenho moeda, eu tenho moeda aqui. Caralho, viado. É o squad inteiro. Tu tem quantas? Tinha. Me salva aqui, me salva aqui, me salva aqui. Pera aí. Tem que salvar o rush lá no celeiro, viado. Cuida também da casa do God. Já o rushou, já o rushou aí. Fazendo grande, caralho. Boa. Mais cinco, gulira. DT2. Ficou essa gulira já. Tem capa, na chupequinha, na chupequinha. Mais dois. Oito capa. DT2. Só falta do... Só falta um, só falta um. Vai voar, vai voar, vai voar. Voa, voa pra porra. Voa, voa pra porra. Caralho, eu choquei tudo agora. Voa nele, voa nele, voa nele. Vou comprar do caralho, voa. Vou comprar lá. Caralho, só na cabeça. Coração comigo. Tá jogando Lord agora. Vou ali no celeiro comprar o rush, aí. Tô no celeiro comprar o rush. Meu coração. Meu coração o quê? Meu coração T. Deixa eu pago ali, ó. Vixe frescozinho. Cadê o miserinho? Costa, costa. Que cara miserável, viado. Já salvou dois aqui ainda, velho. Tem no morro aqui, bicho. Na frente e deu no salvo. Trouxe meu mano, o rush. Comprei uma caça, hein. Fudeu, a caça tá aqui na represa. Tem o número três. Joga comigo, frescote. Tô, a gente tô tomando bala, viado. Viado. Dá pra salvar não, né? Lá do esquipinho de Kachuzka, viado. Kachuzka. Vou cair aqui mesmo, monte de porra nenhuma. Tem um cara aqui em cima, velho. Esses caras assumiu, velho. Tá avançando, velho. E os caras daí? Aham. Tô vendo. Eu não consigo. Deitei um, deitei um, deitei um já. Boa. Chegando. Um tiro o outro, um tiro o outro. Sem arma. Mano, tiro da direita, velho. Outro na direita. Tá comigo. Deitei um aí, gorila. Deitei um. Vem comigo, vem comigo no muro. Deitei outro, deitei outro. Cai, cai aqui pro outro, viado. Porra. Só vou tá aqui ou não? Dois no meu pé. Dois no meu pé. Dois no meu pé. Dois no meu pé. 140, 140 no meu pé dele. Tô sem kit, tô sem kit. Pô. Dá recuada. Peraí, bora atrás dele. O cara aqui dentro pro meu. Tu já tá aí do lado da loja? O cara com o pesco. Tô à direita, escutou, né, pesco? Fala comigo aqui, troca. Vem comigo, vem comigo. O chaneu. No, Bruno, no, Bruno. Sem dele, sem dele, sem dele. Vai atirar o primeiro mundo, coberto. Tá com eu, tá com eu. Tá botando um monte de gelo, pesco. Pega ele pro lado. Joga pra mim, gente. Morri. Puxa aqui, fudeu. Tá um tiro, ele tá ruim, ele. Deitei outro, deitei outro aqui. Tomei moeda pra salvar os dois. Tem cara na loja? Boa. Tem não, só ele lá na loja. E tu matou, ou o Rush? O Rush tá só luteando. O Freixo que morreu. Ai, ai, burrice da porra. Viado, o Freixo tremeu no X1 pro cara lá. Eu tava vendo, viado. Tu viu, bichão? Tu deu muito peito, Freixo. Tu deu muito peito, Freixo. Tu não viu um dano vermelho, viado. O que é isso, viado? Tá caindo uma mina aqui, viado. Caralho, viado. Eu até quei drone pra ver onde tá. Comprar vocês aqui, peraí. Comprar vocês, eu vou comprar uma caça, hein, viado. Boa, 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 boa. Poxa, não dá pra comprar caça não. Cara, 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 ajuda com a gente. Tá caindo em cima de tu, Rush. É mesmo, tá caindo tudo bem com vocês. Vira aqui na minha reta, olha pra cima. Cai no coração, cai no coração. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Caralho, ficou um. O outro que olha lá na árvore, tá na cerquinha de Kachowsky. Ele tá embaixo dele aqui. Comprei caro, ô, o Freixo. Caralho, comprou caro o meu lá. Não tiro ele. Tá comigo, tá comigo. Tá correndo ele, eu acho. Boa, Freixo. A gente tem moeda pra comprar uma caça, mano. Ah, já tá comprado, tá aqui pra esquerda. Joga pra cá, joga pra cá, tropa. Caralho, que útil. Ah, tá pra esquerda aqui. Onde nós tava trocando toda hora lá perto do celeiro. Valeu, rapaziada. Deixa o likezão aí, família. Geral da live do Gura, do Frescozá, do Rush. Deixa o like. Vamos que vamos. Não, aberta de gorila. Não, aberta de gorila. Aberta onde? Indo pra torre. Bora nele, bora nele. Muito gelo aqui, muito gelo aqui hoje. Vamos nele, vem, vem, vem. Deitei, deitei, deitei. Tava solo. Good. Muito gelo pra cá onde eu tô, tropa. Muito. Brotando. Ah, tinha um squad que tava indo daí, Nubro. Tive lá da represa. Pega a visão. Casa ele, casa ele, casa ele. Bora, mano. Deixei um tiro um. Do lado da casa L. Mano, quem é que tá de carro aí? Tá sozinho o Gura? Eu tô deixando eles confusos. Passa a troca. Um tiro um, um tiro um. Tomei costa, viado. Um squad chegando costa. 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 Tô rilando, tô rilando. Viado, presta atenção. É muita gente, viado. Vem, vem, vem. Dá pra salvar, dá pra salvar. Dá pra salvar aonde? Só sai, só sai. Vamos pra cerca, vamos pra cerca. Bora. Tô trancado, velho. Tá de volta. Ah, vai tomar no cu. Nem sabe que sou eu aqui, não é doente. Mata esse cara. Que isso? Vixeiros. Gorila, passa no loot que tu matou aí, Gorila. Moeda. Uf. Salvou. Tem cara lá, viado. Se matar esse cara é a boa, Gorila. Porra, é um squad lá. Ah, é. Os verdinho, os verdinho, os verdinho. Só salva um mesmo, filho. Só se tranca e salva o primeiro que der, filho. Vai, 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 vai. Tem espaço pra caralho. Ele tá escolhendo, porra. Guiado, ele ficou meio a hora. Guiado, tem que trazer o... Guiado, tem que trazer o... Guiado, tem que trazer o... Tem que trazer, ele quer voltar, meu, bro. Quer voltar, olha. Guiado, minha boca. Guiado, minha boca. Guiado, será que aqui é loucura? Ou rush? É, né? Eu fudinho. Eu tô preso aqui, eu vou morrer já já. Tem muito loot aqui, ó. Tá tomando um cu, peidão. Tá sozinho, não quer trocar tiro, velho. Tem um nada. Guiado. Guiado, a puna me matou ainda, viado. Que moleque de gravação. Oxi, oxi, oxi. Ai, calica. Ô, bro, tá na tua mão, irmão. Nunca vi perder. Irmãozão. Eu fiz uma killzinha aqui já, tá ligado? Pra tentar dar um levante já no loot. Mas tá foda. Ah, não tem nem bala essa porra. A bala tá aqui, ó. Terceiro lugar, né? A gente ainda pega. Me pega. Que moleque de gravação. Tem uma killzinha aqui. Depois eu saio, eu sei que tá aqui na pontinha. Viado, o cara tá focado em mim, viado. Olha a treta que o cara tá trocando, viado. E ele tá parada de olhando, viado. Boa Ai Como é que esse cara tava aí, viado? Vocês viram esse cara passando, não? Não, não, ele botou um gelo lá Não, o gelo eu vi, filho Ele foi voando, eu sou rapidão Tô uma maçã, mãe, ainda Tava luteando, viado Eu me diverti nesse finalzinho, viado Foi boa, foi boa Oi, galera, tu foi pra onde, viado? Tava do meu lado, pegou o carro e foi embora Depois só morreu, igual um engraçado Caralho, fruto Tu fica comigo ali na cerca e fazia boa Eu matei muita gente ali, depois fui embora, viado Não, obrigado, viado Eu reconheço que eu sou bom, tá ligado? Boa Primeira da segunda Primeira da segunda, vamos lá Dropa, deixa aquele likezão, família Deu bom, deu bom, deu bom, mano Pegamos o terceiro lugar Muita kill, tá ligado? Foi a primeira partida, mano Primeira partida desse segundo camp Entendeu? Tomar uma aguinha aqui Nossa senhora, Doug Muita sede Valeu, Alexandro Alexandro da Silva Tamo junto, meu cria Abaixei o outro emulador Vou mesmo Amanhã nós já brotamos com o emulador novo Sete horas da manhã Sete horas da noite Amanhã nós vamos estar on No emuladorzinho novo O foda é que nós vamos ter que testar, né? Vai ter que testar aquela bomba Pra ver se vai prestar, tropa E meu amigo Vai lá pra vocês, hein? Esse emulador aqui é o que eu jogo desde o começo, tropa Desde quando eu comecei a jogar no emulador É esse aqui que eu jogo Aí depois dessa atualização Não prestou mais não, tá ligado? Chama aí, chama aí alguém, tropa Vambora, vambora Viado, nós fiz muita kill, né? Deixa eu ver Fizemos Sete, quatro, quatro, três Foi isso, meu amor Foi isso, foi isso Ai Vamos salvar Bora Bora Bambu, cator, cortada Até pra falar Tá ruim Fresco Oi Te mandei eu no WhatsApp pra você Isso aí sou eu agora Isso aí sou eu antes Pra você se inspirar Pra treinar Mandei pra tu no WhatsApp aí Pra você ver Tu mandou pra ele? Foi, Gorila Cuidado que você vai ver aí Mandei pra ele se inspirar ali Eu nem vi essa mensagem aí de cima, gurulha. E agora, juro pra tu, irmão, juro por Deus. Viado, é muito lixão, viado, tu me ignorou no bagulho. Caralho! Eu mandei mensagem pra ele, no Bruno. 14 de julho, ele não respondeu. Caralho! Eu vou te falar, não é só você não, viado. A Lilia hoje, eu em live, pocando, todo mundo jogando solo, a Lilia. Olha aí, ô Lilia, chama o Fresco aí. Aí ela, não, chama aí. Aí eu falei, caralho, valeu pela ajuda. Aí ela, eu mando mensagem pra ele, ele não me responde? Falei, vixe. Isso é pra tu ver. Gurulha, isso é tu mesmo? Oi? Isso é tu mesmo? Aí, Bruno, ele não acreditou que é homem forte, não? Já pareceu latrelo, viado. Latrelo. Caralho! Força, força, força. Aí eu tava chuchu com o Fresco, metendo muito. Tu competia? Nada, eu só treinava mesmo de rolê. Vai ter mais um testosteron, aquela coisa aí, né? Só whey, creatina e vivência. Ah, não é o pai, isso? Uhum. Uhum. Você acha que ele teve dois filhos? Como? Tem que botar o chip pra jogo, né, ô? Quem toma negócio e não tem filho não, Fresco. Fica com pouco ovo, mané. Pouco ovo. Ai, doido, copaça. Eu ainda tô vendo essa porra aqui, bicho. Eu ainda tô namorando aqui. Não, Bruno, ele é doido, não, Bruno? É, ele gostou, piado. Ele gostou, né? Fresco, esse é o potencial que você tem, irmão. Tem uma tropa aí, tem uma tropa aqui, ó. Tem uma tropa grande. Tem uns quatro. Mata ou três. Acho que eu vi trêsinho, tá ligado? Caiu na onde? Marcado, marcado. Comigo. Com o número um. Você tem arma, gorila? Vem, 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 tem, tem, gorila. Ele tá boa, ele tá boa pra caralho. Mas, meu Deus, ele tá querendo ruxar. Eu tô vendo você colado no galpão, meu irmão. Essa porra tem arma, viado. Viado, eu tinha um que me sofre nem tudo, que me salvou muito. Tem um pela direita no galpão, não, Bruno. Vê se ele abriu. Tô descendo aqui, irmão. Calma aí. Mas não tem arma, não. Passinho, 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 gorila. Comigo. Muito peito, boa. Boa. Era só esses dois? Não, era três. Não, era três. Era três. Um acho que desceu. Um certeza que já desceu aqui foi... E meteu o pé. Meteu quebrar isso, né? Aí, agora achei uma arma decente. Mano, mas sem moeda eu compro caça pra nós, hein? Calmou, calmou. Tem que dar aquela luteada, patrão. Mano, nós tá doido, novo. Nós tá... Tamo sem freio, caralho. Só que mesmo, que ele botou... Botou... Mina. Mina? Eita Ferrari do caralho. Homem. Bom, 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 bom. Chave do bacarrão, chave do bacarrão. Do bacarrão. Bora, bora. Abre o bacarrão pra nós. Não, não desbloqueou ainda não. Vai demorar 40 segundos o fresco. 40 segundos depois eu chego lá. 43. Relogando aqui, troca. Tem vontade de comer uma face, Dudu. Hum, alfacezinho com tomate, salzinho, vinagre e azeite? Me pega muito. Não, só alface mesmo comigo. Saladinha cis é o hype, tá? Caralho, ele falou que o limão pegou aí no Bru. O limãozinho, realmente, fica pica na salada. Pô, ele tá doido, hein? Alface, tomate, limãozinho e sal, moleque! Ai, cara, e uma manga verde. Mano, eu tô salivando aqui, pô. Eu tô salivando, falando e salivando. Uma manga verde. Ai, manga verde com sal, tempero e vinag... Ai, caralho. Deixa a hora de chegar... Vai estar fumando alguém, já. Vai estar com orgasmo aí. 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 Ai, cara. É muito demais morar em cima e em fazenda, bicho. Caralho, fresco é estranho, hein, mané. Meu coração. Bora, bora, ferrado do caralho. Bora. Para, para, para. Tem nada que presta não nesse barracão aí? É o que é nesse barracão aí? É, nada, nada. Só tem munição da W, não vem não, porra. Acelera essa panra, porra! Não, não, não. Vai aqui nessa panra aí, ó. Cadê? Porra, ele é muito chumungos, mano, bro. Chumungos. Chumungos é foda, Bia. Ai, seu filho se amarra, tô falando essa porra aí, né, gorila? Tu viu? Ele rindo pra caralho. Da hora, Bia. Tem uma vontade de ter um filho, Bia. Ixi, lança, porra. Lança live, tá achando que é só lançar, né? Lançar um bonequinho, mano. Lançar um boneco pra pista, no bruxo. Olha lá, ele lança. Aí, Fresco, é só lançar, Fresco. Ah, não, 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 faz essa porra não, Bia. Ô, Fresco, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro Boca pra você também, viado. A geração de vocês, tá ligado? Não pode se reproduzir, viado. Fica tranquilão, tá ligado? Tá doido, hein? Viado, cê é louco, irmão. Vocês vão empechear o mundo com coisa feia, Viado. Não pode, Viado. Só que, meu filho, ele vai nascer negão. Eu quero um filho negão. Olha, olha. Eu tenho que pegar uma negona. Pô, negona, Viado. Tem moeda não, Gurira? Mano, eu tô com 300, viado. E aí, Fresco, dropa 100. Eu tô com 500. Aí, compra aí, cara. O cara lá na frente. Opa. Tá na frente aonde? 50, 90, 50, NW, no gelo branco. Gelo aqui, gelo aqui. Maquei. 50 de novo. Foi pra casa ver ele já, Viado, Lira. Vim atrás dele, tchutchuco. Vim atrás dele dois pra arrumar um problema. Gorila. Jogando passeio pra ele. Boa. Ficou direto, não. Ele tava sem os amigos dele, dando de maluco mesmo. Esse aqui é o rush do squad dos caras. Aí é foda. O rosto tá caladinho, né? Tu gostou da minha roupinha, né, Guras? Moleque, essa aí tá mídia do tcha-tcha, mané. Diferente. Ainda? Caralho, mano. Mano, cadê a loja aqui agora? Eu tô com moeda pra caça, mano. Ah, a lojinha tá ali atrás. Bora, Brasil, guys. Brasil, guys. Chapa no carro pra gente levar lá na loja. Bora. Aí. Cuidado, Fresco. Tá com um velho desse carro aí, velho. Caralho, Fresco. É, a lojinha não tá muito longe pra ir de carro. Vamo embora. Agora eu vou Brasília. Bora, Brasília. Bora, Brasília. Esse cara é do Red. Você drop ali em cima apagado. Caralho. Caralho, 47 capa de 20. Que isso? O cara tá full aí. Muito capa de 20. Estourou a capa dele, certeza. Desgranada, mini. Moleque, ele me deu muito tiro, velho. Voou, achei. Voou, voou, voou. Voou, voou, voou. E aí, vai atrás dele? Caralho, caralho. Se eu conseguisse a voar, voar. Caralho, voou, voou. Caralho, voou. Caralho, voou, voou. Vai mais não, viadeiro. Vai estar te macando. Já morri não. Agora eu morri, pô. Morri muito. Porra, e acabou o lançador, mano. Estou descendo a sala aqui mesmo, trapa. Estou descendo aqui, maluco também. Morri muito. Fui atrás do cara. Estou descendo aí. Morri muito. Voa, brabuleiro. O capa aumentou. Agora foi 40. O capa foi 40. Marcado ali. E aí, vai usar esse chip aí ou fresco ou não? Três capas de 40. Três capas de 40. Eu estou encostando. Hã? Dropei. Valeu. Mano, hoje eu não comi nada gorduroso. Meu corpo está pedindo hamburgão. Agora aumentou o capa. Foi 100 mil. Caralho. É, foi aumentando gradativamente, mané. Ele foi chipando. Ele foi chipando. Comprou uma caça aí, guras. Ó, alguém arrotou com cheirinho de salmão aí, mané. Alguém de salmão. Dá um cheirão de pico. Tá aqui, viado. Ai, tem galinho de rolando, caralho. Foda, do nosso lado aqui. Vamos. Pega, pega! Deixa correr, não. Tá na casa amarela, velho. Lá embaixo. É hipótese, casa amarela. Tá correndo em Canadá, esse porra. É o Aquaméia. Deixa o likezão aí, rapaziada. Se inscreve no canal, vambora. Tá na onde? Tá em cima da casa? DT da primeira casa. DT da primeira casa. Os caras estão trocando um tiro aqui, velho. Parece, velho. O outro aqui. Nossa, tão perdido. O outro dá na tirolesa. Outra escala. Tirolesa. Qual tirolesa? Linha frente, linha frente, linha frente. Linha frente, linha frente. Gelo, 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 gelo. Quanto X, viado? Gelo, rosto. Joguei negativo, ô, gurilo. Beleza. Joguei você no gelo mesmo, irmão. Vem. Dei capa de novo. Ó, o capa tá aumentando de novo, gurira. Deu na negativa, marcando. Deitei dois. Deitei dois aqui no buraco. Tô dando aqui. Correu, correu. Vai, viado. Destruí esse cara, viado. Ah, qual foi? Pegar esse aqui até é foda, hein? Porra, eu ia pegar muito, o cara me atirou na seca, viado. Que ódio. Porra, vinte um X pra ir poupar meu NPC, falta só um, porra. Peraí, ninguém aqui, porra. Vou ver se eu tenho aqui, irmãozão. Mas vou na loja aqui. Ai, eu sei. Como é que foi? Gourira, eu dei dez, dei dez capa no cara de mini-uso. Eu falei, caralho, o cara virou Sony, viado. Tava ali só esperando aquele tirinho de quinze no peito. Uaah. Muito capa nele, viado. Cacinha, cacinha ou frescote? É do gelo agachando. Aí, ó. Aqui na esquerda, aqui na esquerda, ô, gurira. Tá subindo. Tá dentro da casa já, gurira. Tá lá em cima, gurira. Deitei, deitei. Boa. Gurira, vou abrir esse barracão aqui. Vem, vem cá, vem cá, fresco. Bora. Abri o barracão aqui. Tô chegando, tô chegando. Vou a urubua. Ó, muito loot ali no Pedrão, hein. Abri aqui, rapaz. Se pá que teve aqui, movimentação estranha. Viado. Sky nível três dos caralho aqui, viado. Sky nível três, MP5-3. Só faltou uma mira, tá? Ninguém tem uma mira, é a mira? Viado, dropei. Dropei engrossador de capa, boca três. Coronha três, dois chips na pedra. Só faltou uma mira. Ninguém tem uma mira, não, roxeda. Roxeda. Roxeda? Não, não. Me dá o bagulho aí, o chip fresco. Cara, corre no trailer. Corre no trailer na minha frente. Corre no trailer na minha frente. Tô encostando. Trelha amarela. Trelha amarela. Trelha amarela, marcado. Veja ele lá. Que coisa é! O que é? Não tem um pescoço tá doendo. Tô dando pra negativa aqui. Essa aqui é a segunda sala, né? Vamos nas mães, viado. É, segundinha. Não vou dar na primeira, não. Tô com uma garoto, muito bom. Cara, fio, né? O meu mulador tá quebrado. Tá contando o pé não, viado? Tá não. Ué. Ué, é essa, viado. Ó, drop apagado aqui na frente, na esquerda, no muro. Acosta, acosta, casa branca. Acosta, casa branca. Botou o gelo. Não é possível não, esse cara tá dando nenhum treino. Uru, uru. Aqui na frente, o squad comigo, celeiro no bruto. Voltei, 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 por isso. Tão trocando, tão trocando. Tem um do lado de fora já. Esquipim, esquipim, esquipim. Virou óleo aí, eu acho. Tem um cara aqui comigo. Deitei ele. Deitei ele e cai pra outro, viado. Ô, Rush, tu tem moeda, Rush? Tem uma loja roxa atrás de outro, viado. Matei, matei ele, esquipim. Boa. Boa, moleque. Ai, 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 gelo. Vila, viado. Tira, ajuda, time. Os caras estão vindo dentro do lugar do óleo. Matei um que estava crescendo. É o time do Joãozinho, esse aí, viado. Eu humilhei um aí, os caras estão vindo no mal. Morra! Eu me julguei todo, viado. Eu sou morra assim. Ó, joga, Rush. Não tem o que fazer, não. Meu Deus. Tá dando skip ou freio? Não, não precisa ver. Ai, a cara dele ali, ó. Olha esses caras, viado. Dentro do lugar, viado. Igual doente. Viado, vai tomar no cu, meu irmão. Rapaz, na lojinha, voando, gorila. Gorila, joga nessa loja aqui, gorila. Abandona essa trocação, gorila. Marque a loja, viado. Fui esquerdona, viado. Pega o carro, pega o carro, gorila. Minha frente? Fudeu, fudeu, fudeu. Viado, vai estourar teu gelão. Verdinho, viado. Eles estão morrendo. Vai pra essa loja aí, gorila. Vai embora. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá de rolê. Tem cara aí, porra. Tem cara onde? Eu vi, parça. Caralho, esse cara é maluco. Ele é um celeiro, viado. Escuta essa porra, não, viado. Ai, viado, ele usa muita droga, viado. Ô, gorila, pega a visão. Depois tem um carrinho preto pra tu meter o pé, viado. É, nele mesmo que eu vou voltar, homem. Caralho, fresco usa muita droga. Eu escutei, viado, eu juro. Caralho, fresco é meu herói. Viado, vamos cair geral junto na onde? Geral junto. Vocês querem cair na onde? No celeiro? Ou na casinha de madeira? Vou marcar então, ó. Vou cair nessa casa de madeira aqui, viado. Vou cair pra cá mesmo. Afunda, afunda, afunda. É o herói, caralho, é o herói, pô. Nossa, seu gorila. Pra cima. Ó, tem celeiro, tem celeiro, tem celeiro. Tem mesmo, já virei pra cá, filho. Ó, o cara voando. No morro! No esquadro, no morro. Pega o celeiro, subiu no celeiro, vamos no celeiro. Cara descendo, cara descendo no morro. Dois verdinhos, capa em um, dois capa. Ele tá se fudendo, ele tá se fudendo, troca. Dois, tem um lá. Taparam minha kill. Vai avançar pro celeiro, viado. Decap em outro. Tô com celeiro, com os caras, né? Miserável. Tem um squad inteiro aqui no celeiro, tá? Mano, esses caras é desgraçado, viado. Todo mundo faz pundir eles de tudo. Matei ele, no brum, matei ele, no brum. Boa, era só um aqui. No celeiro agora. Dois no celeiro. É, dois caras no celeiro. Boa. Boia, porra. Que isso, tá errando tudo aí, viado. Vou subir, vou matar os doidos. Pode ficar tranquilo. Tá granada aí, viado. Pelo amor de Deus, viado. Tá aqui muita granada, viado. Só subir. Pelo estúdio, tomou dano pra caralho. Viado, fora isso aqui, viado. Viado, salvou minha kill, viado. Vai tomar no cu, eu acho que ainda pegou tudo, viado. RAPINX, LILIA! RAPINX, LILIA! RAPINX, LILIA! RAPINX, LILIA! Vai ganhar os campeões de hoje, essa porra. RAPINX, LILIA! 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 Vou camulador assim mesmo, trapa. Vou camulador. Ele tá ruim, mano. Não tá dando pra dar 360. Tá tremendo tudo. Joga assim mesmo hoje. Amanhã, aparecendo um ranking esse camp. Ô, Pietro, calma aí, né, patrão. Entra aí, então. Paga a inscrição pra jogar e fala pra mim se tá igual o camp, miserável. Que aí você vai entrar, vai ser o primeiro time a morrer e aí eu quero ver, né? Aí eu quero ver, né, tropa? Falar é fácil. Só porque a tropa joga no ruchadão, fazendo muita kill, você tá mentindo essa? Vem jogar, vagabundo. Tô com dor de cabeça sinistra. Pedi remédio pro meu pai, mano. Traz. Remédio de dor de cabeça. Por favor. Você faz para si fácil, bebê. Relaxa. É, esse é o problema, né? Mas vocês estão pronto. Eu vou taquei. Bote, 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 timo. Vem no brulho. Olha, esse daqui é a ultiminha daquele jeito que eu vou botar fora. Sua batalha, seu estilo. Você diria que é naquele pixel pro bravo? Overclock. Bora. OBS, OBS. 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 Do Neida. Olha, eu já identifiquei visualmente dois squads. Três squads, velho. E essa linha? Joga a série aí, filhos. Que o ruch vai fazer a boa, velho. Pra não fazer o máximo de kill aqui pro seu. Morre aí, já, velho. Foi eu pra quem? Muito cara, bicho. Poxa, o cara nas minhas costas aqui. Ah, tem um cara aqui, tropa. Reboca ele. Tirei um. Porra. Frescou. Só dei peito, viado. Só entra. Só entra. Cara, viado. Vai dar a volta inteira. Clicou. Só veio o primeiro. Vamos lá. Pô, me levanta. Detereteretereter. Aí, cara. Finalizando esse, linguiça. Esse parece que me dá desgrava. Tá de boa aí? Ah, tá suave. Por enquanto, os caras estão trocando muito, viado. Por enquanto, estamos vivos, mas tem cara pra caralho. Viado, tem maluco que subir no morro já. Vamos subir no morro também. Tem que ir da porra, tem que ter esse cara. Deixar esse cara no morro, velho. Filho de tudo, velho. Bora, DT outro, tropa. Bora pra cima. Tô encostando aqui já. Na ponte amarela. Quem, inclusive, finalizar, finaliza com gentileza. Ah, você falou bonitinho, filhos. Finalizei, namorado. Vem ver, pensa que é educado uma porra dessa, né, velho. É, deu um squad no morro. Os caras estão trocando aqui, velho. Papai, ele não é aqui já, meu filho. Matei a última aqui que tava correndo. Vem na porra louca. Deitei um. O outro tá trancado, o outro tá trancado. Essa trocação. Não tirou, não tirou, não tirou. Dequei um aqui. Boa, caiu. Que comeu, que comeu, que comeu. Tô indo aí, tô encostando em tu, fresco. Deitei um na loja. Foi esse mesmo, filha da puta. Foi ele mesmo, ele veio correndo igual um rataria. Que duas vectas ruim do cranco, bicho. Esse é ruim, mas 50 aquela tira, meu filho. Cada cipoada seca do caralho. Compre a caça aí. Sem moeda. Ó o rosto, calado, porra. Toda vez ele morre calado. Caralho, tu não ouviu falando que tem uns quadros vivos? Não ouviu, não? Gostei, não? Não, cara, ele é surdo. Esse aqui é bom? Supe, isso é com a ninguém chupa. Tem uns quadros lá, galera. Eu levei dois. Tô tomando remédio aqui. Ai, tá tomando lá, velho. Agora você pira metadeiro, seguramente tá quem? Avo. Adeus. Bora comprar a rosto? Bora, bora ele enlangar. Bora, bora. Pode ir, levei dois ali, hein? Bora, sim, bora. Hangar, hangar. Vamos para hangar agora, hangar. Fodeu, viado, fodeu, viado. Tomando seu cu, Fred. Olha que o gorila não tá aqui. Você não fica fazendo esses barulhos de doente, não, galera. Que porra é essa, cara? Vem, 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 viado. Se você falou pra vir, eu já voei, filho. Ah, nem. Nós quer briga agora. Mano, se tu matou dois, os caras vão estar sentindo loja, né? Caralho, pressão do caralho, gorila. Já deu até salvado, já. Qual foi, Fred? Pressão do caralho. Só pulou e quicou, mano. É muito rápido. Ninguém aqui, pô. Ninguém. Hosting mente. Viado, loja, 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 loja. Viado, um tiro, um tiro. Deitaram ele. Me roubei ele. Deitaram ele. Vê, de capa. De capa no do gelo branco, no Bru. Boei na loja, tá? Na cara da loja. Só vai. Só vai que tu vai fazer chumungos. Menino, que drita a boiá. Vou dar cerca aí na frente, ô Rush. Tem, 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 tem. Tem mais um, tem mais um. Descei outro aqui. Agora na árvore, na árvore correndo muito, botou no gelo. Deixa fugir não, deixa fugir não. Vem cá, pô. Meia-nove, troca. Porra, acabou minha bala. Merda. Piaz, tô ruchando sem... Botou? Não, matou não, só finalizou. Tô finalizando aqui, vou comprar caça pra gente. Tá correndo, tá correndo meio da Bé. Tá correndo meio da Bé. Mano, segue os seus. Tem capa ali, de 150. Tá na onde? Tem capa ali, de 150. Deitei ele, deitei ele. Você é uma isca boa de parada. Vem, Roste. YouTube. Roste, YouTube. Oi, ai. Vou comprar caça aí pra nós aí, ó. Blau. Aqui em cima, aqui em cima, rapaz. Bora lá, bora lá. Sai dessa peste, viado. Já tomou 30 capas aí já, viado. Pode morrer, né, miserável. Olha esse cara, velho. Ele entrou lá já, ele vê que o time tá forte hoje, ele quer meter o louco. Eu tenho aqui o já que eu posso. Eu vou fazer minhas quatro e me matar. Tá bom demais. Ai. Menino, que guita boiá. Boiá. Matada. Moleque, esse cara tá correndo muito. Acho que é um só, tem que pegar um carro atrás deles. Volta! Vagabundo. Firado, eu não tenho um kit aí, por favor. Eu fui o sético, parceiro. Dropei dois kits aqui descendo. E tem kit. Poxa, vai estar nesse bicho de nada. Tem kit em cima da casa dele também. Caralho, levaram os carros todos aqui nessa cidade podre. Ué. Menino que grita boiá. Firado, acho que o preço pegou os kits. Hã? Ele não faria isso, não. Peguei, não, peguei nada, não, compadre. Acho um carro aí, fresco. Acho um carro pra nós atrás dos doentes ali, mano. Tem não, tem não. Ê, mano. É brincadeira, mano? Não, você é, mano. Vale de pé que eu vou passar. Pô, o pack agora tá mudada, né, mano? Eu sei o pack que me agrada muito. Ai. Ó, parou de correr lá na cerca. Deve ter bateu de frente contra o squad. Bora pegar. É, tô trocando, tô trocando. Chega pra cocheira, beijo na maga. Tô trocando, venha. Cara, a leitura de time, a leitura de jogo do pai é muito absurda, né, mano? Tá pro resto, cara. Eu subnei, peraí. Deixa o likezão, rapaziada. Quase 25k, jogando aquele campzinho. Terceira... Mano, terceira queda essa aqui, tropa. É, terceira queda. Primeira, pegou na terceira. Segunda, um boia. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Deixa o like aí, tropa. Deixa o like aí na live. Vamos que vamos. Ah, na grande nada esquentada do cara. Mano, já dei capa no... Já dei capa no... Já dei capa no que dropou de carro. Capa no outro também. Vou jogar pra negativa, tropa. Tem-tei um, tem-tei um. Salvando, 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 salvando o gelo. Viado, tô tomando um tiro pra porra daí, viado. É só um squad só ali? É. Dois. Dois squad ali. É um squad, um squad, cara. O time veio ajudar de carro, porra. Ai, eu pensava que era vocês de carma, mano. Nem tive medo. Em cima do morro, em cima do morro, em cima do morro. Viado. E aí, tem um lá. Dei capa no outro. Porra. Sai pra granada, viado. Não, só sai o quê? Os caras é a caça, viado. Os caras vão vir atrás bolado, viado. Esses caras ainda. O time do Joãozinho, a fera, do entretenimento. Irmão, você não tá entendendo, viado. O morro já saiu. Eu tô saindo. Os caras vão vir atrás de carro, viado. Vai, meu irmão. Se bem que a gente estourou o carro deles. Porra, moleque. Vou comprar, vou comprar. Mas os caras já estão vindo, ó. Já. Vocês não estouraram o carro, não, viado? É muito caro, viado. Moleque, eu só vi o Freixo por rushando e morrendo. Eu não rushei, não, velho. Os caras que chegam de carro e me fuderam. Chegou de carro, maluco, né? Então. É, ó. O cara tá deixando rapidinho de antena, bro. Não, mano, não dá tempo não. Esse cara é doentão. Esse cara é doentão, viado. Tá complicada, mano. Caralho, viado. Rapidão é pica. Vai dar puta, fumo vem. Qual é, Joãozinho? Deixa eu salvar ele, Joãozinho. Eu não aguento jogar do OV2, viado. Pelo amor de Deus. Meu maluco, eu tô todo bugado ainda, velho. Acho que eu vou montar um caixa atrido. Ai, viado. Que rush e torque também, hein, tropa. Meu amigo. Porra. Tem três, seis, sete, oito, nove, 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 nove. Ai, doze quilos, pô. Esse pai a gente perdeu, hein. Porra, é a vida, né, tropa. Porra, eu queria essa sala agora pra gente afogar os magos no outro. Porra, dei cap em todo mundo naquela trocação ali, rapaziada. Deitei em um, deitei em outro. Rodamos. Os moleques jogam bem desse time aí. Primeiro que eles telam, né. Tela pra caralho. Mas segundo que ele joga bem. Mas não tira, mas não tira também o... A questão que eles telam muito. Código de entrega? Porra. Eu comprei uma agulha ainda tentando fazer a boa. Não tem muito o que fazer, não. Se tivesse um carro, tivesse alguma coisa, eu não achei um carro, mano. É mó azar não ter carro em Bimazaki. Valeu, Wagner Silva. Tamo junto, irmão. Eu dei muito capa, rapaziada. Ai, mano, que dor de cabeça, irmão. Meu amigo. Qual foi? Tá criando a sala aí ou não? Rapaz, eu tava aqui telando. Pô, deu. Então tela aí, então. Vamos telar? Vamos de telas, vamos de telas. Mas tem que lembrar que, filho, depois dessa tem que criar a sala de qualquer jeito. Tchau, 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 tchau.